Música Pronto, não consigo ficar aqui, é Baby de Bob de 1-2-1-2, todos podem me ouvir? Sim Ben? Obrigado, fada madrinha E aí, Auradon? Obrigado, muito obrigado por virem receber os recém-chegados Logo estarão aqui Como se tivéssemos escolha Funcionou bem para os quatro primeiros É, principalmente para você Engraçadinho Mãe Foi exatamente aqui que a gente se conheceu, não faz muito tempo Sinto que te conheço a vida toda Eu me lembro da história De uma bruxa má E da princesa amaldiçoada com sono eterno Mas isto não é conto de fadas Disney apresenta Malévola Dona do mal 17 de outubro nos cinemas Eu me lembro da sua vida E aí E aí E aí E aí O que é isso?